A rodoviária que tinha os vidros, eu achava aquele maravilhoso. Como eu gostava das cores, quando só batia você ficava todo cheio de cores, né? Então ali era a única rodoviária. Você vê como São Paulo cresceu. Lá não existe mais, mas a Tietê hoje dá 4 ou 5 dela ou mais, não dá conta. Tem também, já no lado de Jabaquara, a outra que faz a parte da Baixada Santista. Já tem na Barra Funda, outra que já faz mais o lado de Minas Gerais e outros lugares. Cara, e ainda não dá conta. Você imagina como São Paulo cresceu.